E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores Vigares Perdidos Galera, hoje eu estou aqui no memorial, aqui em Santos Então vou estar visitando o túmulo do Pelé, a sepultura do Pelé Eu vim aqui quando ele foi sepultado Então vamos hoje, vamos fazer essa homenagem a ele novamente Ao Rei Pelé E bora pro vídeo E aí 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 Edson E aí 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 E aqui está Né galera O nosso querido Pelé E aqui está galera Um carro Pertenceu ao Pelé Uma Mercedes-Benz S280 E esse carro ele ganhou Da fábrica Por fazer o seu milésimo gol No Maracanã Em 1960 E o memorial galera Ele foi construído em 1983 Pelo argentino José Salomão É falecido Em 2021 E ele gostava muito De futebol E também gostava muito De veículos antigos E esses veículos Que eu estou mostrando agora Pertencia a ele Ele colocou No museu E agora O carro Do Pelé Pertence a eu Ao museu Faz parte agora Do museu E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 E é isso aí galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Um memorial aqui de Santos. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.